Um incêndio que iniciou aqui na vegetação na noite de domingo ainda, por volta das 19 horas e que praticamente consumiu toda a vegetação aqui nessa área. O que provocou o incêndio, ou quem colocou aqui fogo nessa vegetação, ainda não se sabe. Mas quem mora aqui próximo está preocupado, porque o fogo ainda continua. Hoje está ventando muito aqui na região e isso pode levar o fogo muito mais além. Se realmente alguém não fizer alguma coisa, para que venha cessar, apagar realmente esse foco de incêndio aqui, isso pode se prolongar por mais tempo. Outra preocupação também é quanto à rodovia que está aqui próxima. Muita fumaça, o que pode causar acidente. Os moradores estão pedindo que alguém faça alguma coisa, porque como eu disse, a vegetação aqui já foi toda consumida pelo fogo. A gente vai conversar com o Daniel, que tem propriedade aqui por perto, que vai relatar um pouco mais desse trabalho e desse susto que eles passaram de domingo até agora, este momento. A gente vê que ontem, meia de sete horas, iniciou esse fogo. Me avisaram, eu corri para cá, tive uns contatos com o município, com o Edson Bavaresco, ele deu toda a atenção, mandou duas carregadeiras, mandou caminhão pipa, teve outros empresários também que se mobilizou para fazer esse combate aqui, nessa próxima 25. Mas eu vejo assim, o momento que está acontecendo aqui é ainda um grande risco, porque está ventando muito e isso aí pode agravar para o outro lado da rodovia ali, como também tem outro bosque grande aqui do IP. Eu estou querendo deixar esse alerta aí para que seja mais bem finalizado essa apaga de fogo aí. Que se não é nós ontem, pessoas comuns, pessoas que nós temos nossas propriedades, correr atrás para proteger, lógico, tem que ser nós. Mas assim, pessoas como o bombeiro, faltou muita iniciativa da parte deles de pegar junto aqui e fazer. Quem fez foi o município ontem e nós aqui, nossos vizinhos aí abraçamos a causa e fizemos aí o combate aí. Mas não acabou totalmente, verificando aí que eu vim agora de manhã, esperava que estava tudo normal, mas o fogo passou e não teve uma contenção segura não. Ele está correndo um grande risco ainda de ser mais agravante aí, se não tiver mais cuidado. Se vocês ontem não tivessem feito um trabalho de combate, teria ficado pior a situação? Com certeza, a minha propriedade aqui é do doutor Ivan e sabe lá onde ia chegar esse fogo, porque o vento está muito grande, né? E aqui na BR ainda é perigoso o acidente, né? Que passa muito veículo. Tem fumaça aqui, está precisando ter uma atenção aqui nessa rodovia, porque pode vir um motoqueiro, alguém e ter uma colisão aí, uma batida. E tem próximo aqui o bosque também, que é um bosque que pode ser incendiado e causar danos maiores aí, né? Verificando aí a situação, está ainda com necessidade de atenção. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.